Olá, eu sou o Thiago, seja bem-vindo e finalmente eles implementaram a opção de você salvar as modificações, ajustes e camuflagens que você coloca na sua arma. Você pode criar agora um projeto personalizado aqui dentro do Modern Warfare 2 ou no Warzone 2.0. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo como essa função funciona, tudo que você precisa saber em relação a ela. Então vamos lá, eu já estou aqui dentro do armeiro com a minha Vazneve 9K e eu já fiz todas as modificações, inclusive ajustes aqui personalizados nos meus equipamentos, nas minhas modificações da arma. Coloquei uma camuflagem, um adesivo bacana e agora eu quero salvar essa configuração da arma para que eu possa usar em outros armamentos. Então eu vou vir aqui e vou pressionar o botão que está indicado no canto inferior esquerdo. No PC deve ser o botão F, no Xbox deve ser o botão LT. Se eu estiver enganado, me corrijam aqui nos comentários para ajudar também as outras pessoas que estão chegando aqui no vídeo. Então eu vou pressionar o L2, que eu estou jogando no Playstation 2 e eu vou colocar um nome para a arma. Eu vou colocar aqui Vaz 1, que vai ser meu layout 1 da arma. Feito isso, está salvo o layout da arma, agora eu posso reutilizar ele. Mas como é que eu faço para reutilizar esse layout? Vou vir aqui no armamento, vamos supor que eu estou criando um novo armamento e eu vou vir aqui... Opa, me perdi aqui rapidinho. Eu vou vir em cima da arma e o que eu quero utilizar? É a arma que eu criei a modificação personalizada, que eu salvei a modificação personalizada. E aqui tem um detalhe importante, que se você notar nessa tela aqui, em cima da palavra Arsenal, eu tenho dois ícones. Um é o ícone de um compasso com o número 2 e um é o ícone de uma ferramenta com o número 1. O compasso indica que eu tenho dois projetos do jogo disponíveis para essa arma e a ferramenta indica que eu tenho um projeto personalizado disponível para essa arma. Para eu selecionar esses projetos, eu tenho que entrar no Arsenal, é a única opção que tem aqui no caso da arma que tem um projeto do jogo ou que tenha um projeto personalizado. Então eu pressionei aqui para entrar no Arsenal, cheguei nessa tela. Aqui eu tenho o projeto base, que é a arma limpa, a arma do jeito que você libera ela. Eu tenho velocidade terminal, que é o projeto que eu peguei no passe de temporada, no passe de batalha do jogo. Se eu não tiver enganado esse projeto, você precisa pagar o passe para poder ter acesso a ele. Se eu tiver enganado, me corrijam nos comentários aqui também. E por fim, eu tenho o projeto que eu acabei de salvar. Eu vou chegar até ele e vou vir aqui e pressionar o botão equipar. Pronto, agora eu tenho aqui nesse armamento que eu estou montando a mesma configuração da arma que eu tenho lá no outro armamento que eu tinha ajustado. Isso aqui é muito útil para você fazer testes de loadout de arma. Você pode salvar um loadout que você se deu bem, por exemplo, como esse. E vamos supor que você deseja então modificar ele. Eu não quero o carregador e eu vou vir aqui e eu quero um laser no lugar dele. Coloquei um laser qualquer aqui só para exemplificar. Beleza? Então eu fiz todos os testes e eu gostaria de salvar esse projeto aqui também. Você vai seguir o mesmo rito. Você vai pressionar o botão, que é aquele que está sendo indicado no canto inferior esquerdo da tela. Vai colocar um nome e aqui tem um detalhe importante. Fique atento que quando você está usando um projeto e você modifica um projeto personalizado, e você modifica ele, quando você pressiona o botão de salvar, você vai ver que ele já traz o mesmo nome. Cuidado nesse ponto pelo seguinte. Se você salvar com o mesmo nome, ele vai sobrescrever aquele projeto que você salvou há um tempo atrás. Agora, se você quer, em vez de sobrescrever, seria como se você estivesse modificando aquele projeto. Agora, se você quer criar um novo projeto, você tem que vir aqui e colocar um nome, modificar o nome dele. Então eu tenho o VAS1, estou criando o VAS2 aqui. Se você mudou o nome e pressionou concluir, então agora você tem os dois projetos salvos. O VAS1 e o VAS2. Como eu disse, isso é muito útil para você fazer testes de loadouts da arma. Porém, se você não ficar muito atento, você vai encher seu arsenal das armas com esse monte de projetos de teste. Como é que eu faço para limpar isso? É bem simples. Você vai vir aqui de novo, como se você fosse selecionar a arma, entrar na parte de arsenal, e aí você vai, por exemplo, eu quero remover o projeto VAS2. Você vai em cima do projeto e vai pressionar o botão de opções. No caso do Playstation, é o botão quadrado. No caso de vocês aí, que estão jogando no PC ou no Xbox, eu vou pedir uma ajuda, porque esse eu não tenho ideia de qual é o botão. Então, coloque aqui nos comentários se vocês puderem ajudar. Eu também vou procurar saber e coloco nos comentários aqui. Mas no caso aqui do Playstation, eu vou pressionar o botão de opções e ele vai listar essas opções aqui para mim. Aqui tem algumas opções que eu gostaria de falar também, não só a opção de remover, que é o intuito maior, mas eu tenho a opção de eu poder renomear. Então, eu clicaria aqui e, no caso aqui, selecionaria, modificaria o nome do projeto. Não vou fazer isso. Bom, como eu estava dizendo antes daquela tela preta bonita aparecer e ficar travada, eu sugiro você não utilizar o botão renomear ainda. Aparentemente, ele está com algum problema. Não sei se é só no Playstation, mas, enfim, se eu tento renomear aqui no Playstation, ele dá esse botão. Você tem a opção também de poder duplicar a arma atual. Ele vira aí um VAS 2-2. Vamos apertar aqui e agora eu tenho aí dois VAS 2. Olha só que bonito. Ele poderia criar um outro nome aqui para facilitar a nossa vida, mas não, né? Enfim, ele criou aqui um outro VAS 2. E também, aí sim, temos a opção que mais nos interessa, que caso eu queira limpar essa área do arsenal, que é a opção remover. Então, eu venho aqui, remover. Vamos lá, porque eu vou remover de novo o VAS 2 para não ficar nenhum resquício dele aqui. Feito isso, agora sim, a gente tem aí só os projetos que me interessam, salvos aqui no arsenal. Faça sempre essa faxina, isso vai te ajudar bastante também na sua organização. Última consideração aqui, que eu gostaria de fazer até um teste com vocês. Vamos supor que eu vim aqui no armamento 6, vim aqui e escolhi o VAS 1. Então, o VAS 1, ele está com o carregador de 45 no lugar aqui, ok? Tá. Eu venho aqui no armamento 6 e escolho também o armamento, o projeto VAS 1. Só que eu venho aqui, modifico ele e vamos supor que depois que eu modifiquei, eu vou salvar por cima. Então, eu vou modificar mesmo, vou modificar o projeto sal. Tá. Salvei. Então, eu tirei o carregador e coloquei o laser. Essa consideração final que eu quero fazer é exatamente isso. Eu quero saber se eu fazer isso, se eu perco o loadout anterior. Eu não perdi. Então, eu continuo. Se você já tem um armamento com o VAS 1, no qual você está usando aí um carregador, e depois no armamento 2, você vai lá e faz a modificação, coloca o laser, salva. Se você deseja atualizar o seu novo armamento, atualizar o seu armamento anterior, você vai ter que vir aqui e selecionar de novo o VAR, o VAS 1, que foi o projeto que você salvou. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ok? Então, só ficar atento em relação a isso. Modificou o seu projeto, ele não atualiza esse projeto nos armamentos que você estiver utilizando ele. Fique atento em relação a isso. E é isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o conteúdo que eu gero aqui no YouTube. Também deixe um like, compartilhe esse vídeo. Também me ajuda muito aqui. Faz com que eu continue trazendo mais vídeos como esse aqui para você. Coloque nos comentários o que você achou. Isso também é um grande feedback. Isso também dá um grande incentivo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.